Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que vai ser essa emoção hoje de receber essa homenagem do Santa Cruz, clube que o projetou e que você teve a felicidade de ser o maior artilheiro do Brasil no ano de 1973. Eu sou muito feliz pelo reconhecimento, pela homenagem a ser prestada pelo Santa Cruz. Eu sou muito grato por tudo que consegui através de Santa Cruz, porque eu saí ainda criança, lá da usina Trapiche, ainda um jovem com 17 anos, e aqui consegui participar do Penta Campeonato de Santa Cruz, fui artilheiro no Campeonato Brasileiro e através de Santa Cruz me projetei nacionalmente. Fiquei conhecido e joguei em outros grandes clubes, como o Vasco, o Internacional, e marquei e fiz uma história no futebol e está tendo esse reconhecimento hoje com essa homenagem. O Santa, ele realmente teve grandes ídolos na história dele, mas ele não é um clube que está sempre reconhecendo os jogadores. E você é um dos poucos que a gente vê aqui no dia a dia, a gente vê sempre sendo reconhecido pelos torcedores e pelos diretores. Como você sente falta disso, não pra você, mas de outros grandes jogadores do clube que não recebem esse reconhecimento? É, realmente eu tenho esse reconhecimento, mas só que eu me faço presente. Eu sou sempre no clube, venho para os jogos, sou sócio, sou conselheiro. Então eu tenho uma participação dentro do Santa Cruz e existe esse reconhecimento, torcedor tira foto, pede autógrafo. E eu me considero como um grande ídolo do clube, né? Isso é muito gratificante. É importante, né? Essa geração atual que não viu você jogando e ao mesmo tempo sabendo que você foi o maior artilheiro do Brasil com a camisa do Santa. Exato, às vezes até perguntam, você é tão jovem, como é que você sabe da minha história? Como é que você, não, mas aí meu pai, meu avô, o meu tio, a minha família, é, fala que realmente foi, e na realidade foi um grande time, foi um dos melhores do Santa Cruz em todos os tempos, né? Representando muito bem o Santa Cruz, tanto aqui a nível estadual como nacional, porque o Santa Cruz teve uma participação muito boa no ano de 75, quando chegamos em quarto colocado, né? E por pouco não disputamos aí o título nacional, que por uma infelicidade nossa, perdemos para o Cruzeiro, ia trazer a decisão contra o Internacional aqui para o Arrula. Infelizmente perdemos o jogo para o Cruzeiro. Quer dizer, então é um reconhecimento por tudo aquilo que a gente fez pelo clube, né? Vestimos a camisa do clube com amor, com dedicação, com profissionalismo, e esse reconhecimento vem por parte do torcedor. Ramonho, falando um pouquinho do futebol atual, você que acompanha o clube, acompanha o dia a dia, o que você tem achado desse time do Santa agora? Bom, eu estou gostando do trabalho do Marcelo, a equipe vem crescendo, vai aí para a disputa do final do campeonato, com possibilidade de conquistar aí o tricampeonato, e os jogadores, alguns com uma certa limitação, mas se superam em campo, através da vontade, da força, da garra, e isso é importante, né? Eu vejo isso aí, vejo um sistema muito bom, que ele está fazendo com que o Santa Cruz seja ofensivo, jogando às vezes até com três atacantes, então os técnicos, não só o Marcelo, como os técnicos brasileiros já estão mudando a sua filosofia de trabalho e voltando a colocar um futebol ofensivo. Agora, fazendo um comparativo com o presente, para quem não lhe viu jogar, o seu futebol é parecido com o de Denis Marques? Não, o Denis Marques tem uma característica diferente da minha, realmente é um jogador de uma visão de gol muito boa, sabe colocar muito bem a bola, sabe ter a colocação na área, ele de frente com o goleiro, ele tira a bola, o meu forte era a velocidade, né? Além de debrar muito bem em velocidade, de tabelar e chutava forte com as duas pernas, e chutava em velocidade, aí a minha característica é totalmente diferente da de Denis, é um atleta que eu admiro muito pelo seu potencial, pela sua qualidade, mas o meu era diferente da dele, porque eu usava a força, a velocidade e a técnica.